Bom dia! Já cuidou da sua vida hoje? Se você não cuidou, vamos cuidar, hein? Estou trazendo uma oração, babado, correria e confusão, que eu achei aqui nos meus cadernos de anotação, que é o benzimento contra inveja. Gente, essa oração é muito poderosa. Eu geralmente rezo como galhinho de arruda, ou então alecrim, ou qualquer uma outra erva, né? Ou então com um terço, mas nunca de mão vazia, beleza? Ou um copo de água, enfim, sempre reze com algum amuleto na mão. Depois um dia eu posso explicar um pouco melhor sobre isso, mas agora eu vou falar só sobre oração, beleza? Então esteja com um objeto na mão pra você benzer uma pessoa, ou benzer a você mesma, tá? Pra que você possa trazer uma boa energia pra você e tirar essa energia de inveja. Então você mesmo pode se rezar, beleza? Se abençoar, vamos dizer assim, abençoar seu orio, seu corpo, seu espírito, certo? Vamos lá? Essa oração é do Preto Velho Cipriano, que também, por coincidência, tinha nas orações de minha avó. E eu lembrei dela e eu gostaria de compartilhar com vocês, beleza? Sempre fazendo o sinal da cruz com a mão. E também, quando tiver a palavra fulano, é pra você substituir falando o seu nome, ou o nome da pessoa que você tá benzendo, certo? Ai, Deise, qualquer pessoa pode benzer. Desde o momento que você tem um coração puro e queira fazer bem pra alguém, você pode rezar outra pessoa, sim. E você também pode se rezar, óbvio, tá? Vamos lá? Deus te viu, Deus te criou, Deus te livre de quem para ti olhou, com mal olhado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da Virgem do Pranto, quebrai este quebranto. Eu te benzo pelo nome que te puseram na pia, fulano. Em nome de Deus e da Virgem Maria e das três pessoas da Santíssima Trindade, eu te benzo. Deus nosso Senhor que te cura, Deus que te cura, Deus que te acuda em suas necessidades. Se seu mal é quebranto ou mal invejado, olhos atravessados ou qualquer outra enfermidade, se te deram não comer, no bebê, se te deram no sorrir, no zombar, na formosura, na sua gordura, na tua postura, na tua barriga, nos teus ossos, na tua cabeça, na tua garganta, nas tuas lombrigas, nas tuas pernas, que Deus há de tirar. Vem um anjo do céu, deita no fundo do mar, onde não ouça a galinha nem galo cantar, com dois te puseram, com três eu tiro. Com as três pessoas da Santíssima Trindade, que tiro quebranto e mal olhado, vá direto pro fundo do mar, para nunca mais voltar. Com dois puseram, com três eu tiro. Com as três pessoas da Santíssima Trindade, Mãe da Conceição, Mãe do Poderoso Deus, Deus tira este mal, este quebrando, do corpo de... Aí você fala o nome da pessoa. Deus te fez, Deus te criou, perdoa a quem mal te olhou. Enlovou a Virgem Maria, Pai Nosso, Ave Maria, mal do ar, mal do mar, mal do fogo, mal da lua, mal das estrelas, mal ponto do meio-dia, mal ponto da meia-noite, se estiveres com algum quebrando ou mal olhado, seja por feitiçaria ou bruxaria, que queime. Em nome de Deus e da Virgem Maria, seja levado pro fundo do mar sagrado, onde galo não canta, nem galinha, nem criança chora, e nenhum cristão foi batizado. Axé. Essa força e energia dessa oração vai te proteger e te livrar de todo mal. Que você tenha uma boa semana, que a sua vida seja próspera, e que você nunca perca o mais sagrado na sua vida, a sua fé. Não importa a sua religião, mas a sua fé é inabalável. Um beijo, um cheiro e vá cuidar de sua vida.